Bom, vamos lá. Para criar um modal com bootstrap é muito simples. O que é o modal? É uma caixa de diálogo que abre ali na sua aplicação como se fosse uma janela. Essa que eu vou mostrar aqui para você. Vamos supor que eu tenho um botão aqui fazer login e eu clique no botão abriu o meu modal que é essa caixa de diálogo. Aqui eu tenho um X, um botão para fechar esse modal. Então aqui eu fiz esse cara com bootstrap. Como é que foi que eu fiz todo esse comportamento aqui? Bom, esse botão fazer login é esse elemento de botão que está aqui e eu quero destacar esses dois atributos do bootstrap. Data BSToggle, modal e o Data BSTarget. O que é esse target? É o identificador do meu modal. Aqui eu coloquei o modal de exemplo, exemplo modal. Então eu preciso desses dois atributos no meu botão para funcionar o meu modal. E o HTML do meu modal, ele pode estar na mesma página. Esse aqui é o HTML do meu modal muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Esse todo HTML aqui é toda a estrutura do bootstrap. O meu modal, apenas eu vou incluir o conteúdo, o formulário, por exemplo, aqui o formulário que é esse esse formulário de login, eu vou adicionar dentro do modal body. Eu vou adicionar todo esse conteúdo dentro do modal body. Então, esse formulário de login nós construímos em um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá foi um desafio HTML que a gente fez e surgiu essa página aqui. Então, algumas classes aqui eu quero destacar. Por exemplo, quando você vai copiar lá da doc do bootstrap, o HTML do modal, ele não vem com modal fullscreen. Essa classe aqui, que vem depois de modal dialog, é o modal fullscreen. Ele por padrão não vem. Por que que eu coloquei? Para fazer um comportamento do nosso modal para que ele possa ocupar toda a tela. Vamos supor que eu vou tirar esse modal fullscreen. Olha o que vai acontecer. Vou tirar. Vou atualizar. Olha o que vai acontecer. O meu modal agora não está mais ocupando toda a minha tela. Então, esse é o comportamento dessa classe aqui chamada modal fullscreen. Ele vai abrir aqui, ó, todo o meu modal. Ok? Outro que eu quero destacar é aqui no modal header. Eu tenho border traço zero. Essa classe não é padrão, tá? Do HTML e do modal. Eu vou tirar ela daqui e vou atualizar para ver o que acontece. Ele coloca uma linha, tá? Como se fosse uma borda, uma borda bottom, né? Borda bottom. Aqui embaixo, tá? Do botão x. aqui embaixo. Então, para eu tirar esse cara, eu vou colocar aqui o border zero, que ele não vai deixar nenhuma borda ali. E, bom, ele tira, tá? Essa borda de lá. Esse botão, você só copia lá da dock do bootstrap, que ele já vem todo formatado. Nem precisa mexer. Bom, e aqui eu tenho... E aqui a gente tem o modal body, que é onde tá todo o HTML desse meu formulário de login. E por último, outra coisa que eu quero destacar é esse fade. Aqui eu tenho uma classe modal. Por padrão, ele vem sem esse fade aqui. Ó, eu tirei esse cara. Vamos ver como é que vai ficar o comportamento. Ó, ele abre o modal sem aquela animação, sabe? Sem aquele efeito de aparecer. E quando eu fecho também. Olha, fica assim muito grosseiro, né? Então, é para isso que serve essa classe fade, tá? É para que ele faça esse efeito aí que fica mais suave, mais leve na hora de abrir o modal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva. Tem muita gente que consome aqui o nosso conteúdo do nosso canal, mas que ainda não é inscrito. Se você tiver dúvida, sugestões, pode deixar aí no comentário, tá? Que eu vou responder. Valeu, até a próxima.